Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG com mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, nós viemos trazer um addon incrível, imperdível e exclusivo, além disso, de One Piece galera. Sim, estou trazendo várias addons exclusivas, essa é a One Piece Hero. E assim, vocês devem ter visto há uns dias atrás, é o lançamento dela. E hoje nós estamos com a 0.2, que mudou muita coisa da addon. E a primeira, o lance mais importante... O Luffy tem nariz! Até conseguimos! O Luffy tem nariz! Mas galera, pra mim não gravar sozinho, eu chamei uma galerinha que me enfiou dentro do buraco. Mas eu vou ensinar pra vocês como sair de qualquer buraco. Vocês cavam aqui, cavam aqui, cavam aqui, cavam aqui, cavam aqui, e pronto, saíram do buraco! Uma galerinha pesada aqui. Temos aqui o Pena e o Hiro, cadê vocês? Hiro! Pena! Hiro! Esse daqui é o Pena! Hiro! 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 Não tem nenhum lugar, eu não tenho nenhum lugar. Você não dá... Ah, tá, tá, tá. Assim ó, galera, mudou bastante a addon. Então, ó, você pode ver que o design do Santi tá bem mais bonito aqui, o Zoro também. Quer mostrar o Zoro V2 aí pra galera ver? Pena. Mostra aí pra galera, ó. Alguma coisa a dizer, Zoro V2? O Zoro Sola. Tá bom, vamos ver se Zoro Sola mesmo. Cabeça de gramado, cara. Cabeça de gramado. Não, calma, calma, pessoal. Você falou? Calma aí, calma aí! Estou querendo brigar. Por que sobra pra mim? Por que, meu Deus? Sobra pra mim? É o que não tem nada a ver com a briga. Só o que mais sobra, mas tá, galera. Desculpa! Apesar de tudo tá acontecendo, eu vou voltar a ser aqui. É só o Luffy, ó. Bem bonitinho o Luffy com o nariz. O Zoro tem nariz. Isso, cozinheiro de merda. Eles percam a coisa. Toma! Pô, você não pode brigar. Você tem que ser amigo, ó. O Zoro tem nariz. Não. O Sanji deve ter nariz também, mas o Hiro vai, Hiro, pegar o Sanji. Vai. E hoje nós vamos do mesmo jeito, galera. A Adam ainda continua desse jeito. Temos três modos, né? Que o Zoro tem o Zoro V1, V2, o Sanji e tal. Mas assim, galera. E assim, o Sanji e tal. Tá tudo pessoal aqui, ó. O Sanji tá bem legal também, que é muito bonito. E hoje ele vai testar novamente. Nós temos mobs pra enfrentar. Então, assim, como assim, como nós temos vários mobs, tem um mob que tá bugado, que é o Sanji. Mas o criador já falou que vai arrumar. E o criador mudou bastante. Eu vou dizer. Ah, não involuiu? Vou dizer. Vamos começar com o Morgan. Vamos ver aqui primeiro o design do Morgan. Ô, eu chamei o Zoro. Pô, vem Zoro solo demais, mano. Você tá doido. Todo Zoro zoro. Sanji, me ajuda. Me ajuda que eu já fui solado pelo Zoro, velho. Como eu pude ser Zoro. Eu juro vocês. Vai, crescendo. Solado pelo Zoro. Aí. Quem matou? Foi Sanji ou foi Zoro? Calma, calma, calma. Calma, calma, pessoal. Calma. Ai, meu Deus. Toda vez eu tô morrendo, velho. Eu sou o cara mais fraco aqui na tripulação, velho. Eu sou o Luffy, o mais fraco, velho. Vamos aqui. Vamos testar. Vamos testar de novo, vai. Gomo, gomo, pistol. É que eu pego com a minha espada. É, toda vez. Você morre, você perde sua espada? Eu só posso bater uma vez. Se eu bater uma vez, a minha espada quebra. Ah, interessante. Essa espada foi bem balanceada do Zoro, velho. Mais tarde. Então tá, Zoro. Então, já que você é o brabo mesmo, enfrenta um milhão de Zoro aí. Vamos ver se você é capaz. Toma aí, um milhão de Zoro aí. Calma, calma. Aí, ó. Mini Zoro. Zoro foi solado, finalmente. Zoro não solou, Zoro. Eu não fui solado. Eu tô aqui ainda. Ai, mas eu tô morrendo aqui, velho. Não, não é, Zoro. Meu modo quebra na hora que eu ativo, velho. Claro, que esses bugs aqui, galera, vão ser arrumados, tá bom? Não se preocupa, não. Vai, Zoro, sola todo mundo. Ó, Zoro solando de novo, galera. Eu não aguento, velho. Zoro, sola demais, velho. Esse Zoro. Não, deve ser porque eu acho que é a Zoro. Vamos testar com outros caras. O Zoro, Zoro, sola. Bora, tá quebrando hit aqui. Qual foi das ideias? Tá bom, vamos. Beleza, Zoro foi solado. Vamos tentar o automóvel? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês preferem o Morgan ou o Luffy? Qual dos dois? Ai, ai, tá todo por cima de mim. Capital, socorro. Bora mirar o Morgan, pô. Bora, ó o Morgan, o estilo dele. Pô, velho, o Morgan só mira em mim, velho. Esses caras não gostam de mim, velho. O Zoro não solou. Ah, é, deixa eu pular esse negócio aí. Eu ia falar, o Zoro não solou o Morgan. É, só no meu mundo, velho. Porque o Zoro tem que solar, velho. Olha, eu tenho uma coisa pra fazer. O fã, o dono dessa addon é fã do Zoro, velho. Porque ele só põe o Zoro pra solar. Colocar mob, catapim, base. Pra ver se o Zoro sola tudo assim, velho. É chato ficar requipando, Zé. É chato aí, pá, mesmo. Isso daí eu não vou negar. Sandy, vamos... É, ganha uma espada com durabilidade de zero. Olha isso. Eu bato aqui... Vé, até o Sandy tá mais forte do que eu, velho. Até o Sandy tá me matando, velho. Não entendo isso, velho. Até o Sandy, velho. O Luffy é o mais fraco. O Luffy é o capitão e é o mais fraco desse blusão, velho. O cara tem que balancear essa bosta. O cara tá ficando preocupado. É, eu concordo. O cara realmente tem que balancear muito essa bosta. Ah, velho, eu acho, velho que... Tipo, quando o Luffy anda... Ó, ó, dá pra ver aqui embaixo... Vocês estão olhando pra minha bunda, velho? Para de olhar pra minha bunda, velho. Para de olhar pra minha bunda. Espero que esse vídeo aqui chegue no criador pra ele deixar de ser vagabundo. Não, não, não. Não é não, PG? Vamos conversar que nem nós conversamos da última vez. Mas é uma conversa bem amigável, sabe? É, não. Vamos conversar muito. O menino quer dizer amigável. Muito, muito, muito. Mas que nem eu já falei. O criador é bonito, tá ligado? Esse que é importante. Vocês viram? O pessoal viu no último vídeo a foto dele. Se quiser, eu vou apanhar na tela de novo a foto dele. Ah, pior, né? Já viu a foto, né? Bicho, é estiloso demais. É aquela coisa linda, velho. Muito linda, velho. Muito linda. Estiloso, pô. Estiloso pra caramba. Ainda não lançou, viu? Que ele tá tendo ajuda. Ah, vamos ver se a outra addon dele vai tá mais balanceada, né? É, aqui um tal de... Acho que era... Era o criador dessa addon, mas um cara chamado Pena, mano. O Neco. Ne? Pena, né? Esse Pena, né? Eu não conheço, não. É o Neco e o Pena, tá ligado? O Neco e o Pena? Ah, então ele é parecido com o seu nome. É outro Pena, uhul. É, pô. É parecido comigo, né? Fazer o quê? Mas tá, vamos aqui pro Luffy, né? Luffy, Luffy, pelo menos... Pô, velho, até o Luffy me sola, velho. Eu sou solado por todo mundo, mano. Eu tô indignado com isso, velho. Eu tô indignado com isso. Tô indignado. Vamos aí. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Uma coisa que eu não entendi. Ah. Falando que tinha programado tudo certinho. É, ele programou, mas deve ter acontecido erros, né? Já deve ter acontecido erros. Mas tudo bem. O PG, cadê você? Tudo bem, tô aqui. Eu fui solado. Fazer o quê? Eu fui solado. Eu fui solado. Tia, nossa. Mano, eu não canso, velho. Véi, o Zoro sola. Eu sou solado. Todo vídeo eu sou solado, velho. Não, próxima vez eu vou pegar o Zoro. Vai pegar o Zoro. Não vou deixar... Tá, vamos pro próximo aqui. Pega o Zoro pra você ver se eu não te quebro na porrada, tio. Você tá tirando o parceiro. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu deixo pra você. Vamos pro Shanks. Shanks tem que solar. Shanks, vai lá, Shanks. Pô, mano. É, eu quase monto toda vez, velho. Vai, vai, Zoro. Me protege, Zoro. Vamos, Sérgio. Me protege. Ó, velho. Nem pra proteger. Seu capitão, vocês estão servindo, velho. Não tô morrendo, velho. Matei esse verme. Tá bom, tá bom, tá bom. Você matou. É que antes a gente era imortal. Agora a gente não é mais imortal. Pelo menos isso. Pelo menos a imortalidade é uma coisa que... A Sparrow tinha que ser imortal, se eu não achar, não. A Sparrow tinha que ter uma imortalidade maior. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu um dano menor. A Sparrow tá muito forte. Ah, eu acho. Eu acho que o personagem mais top da Ado é o Milhawk. Nós temos até o Milhawk, velho. Mano, o Milhawk tá muito top, velho. Mano, ele me matou com dois hits, velho. Solado! Mano! O Zoro solou o Milhawk. O Zoro de bandana. O Zoro virou o homem mais forte do... Homem mais forte, velho. Não, o espadachim mais forte do mundo. Finalmente, Zoro. Você recebe agora o título de espadachim mais forte do mundo. Deus é incrível. É. É, eu tenho pra falar aqui, galera. Aí, irmão. É, enfim. É, pô. O cabeça de vento tem que ser útil algumas vezes, tá ligado? Não, não, não. Não brigue, não brigue, não brigue. Não brigue. Como é que é? Ó, tá aqui, cozinheiro de bosta. Soprou pra mim de novo. Mas por que, Deus? Por que, Deus? Por que, por que eu mereci aí? Tudo bem. Ele matou o cozinheiro, mas tá. Nós descobrimos, ó. Tem esses três personagens, já não tá bem boa. Claro que os balançamentos vão vir antes da atualização. Eu espero. Porque até o vídeo... Eu vou... Antes de eu postar esse vídeo aqui, galera. Vou mandar pro criador pra ver se ele arruma os balançamentos. Pra lançar algo mais balanceado. Porque, querendo ou não, eu vou falar pra ele que Zoro não vai solar todo dia, não. Porque Zoro tá solando demais, Zoro. Sai dessa. Como é que é a palhaçada aí? Zoro não vai solar, não. Zoro vai parar de solar. Eu só não te quebro agora que você tá caindo no meu capitão, tá ligado, tio? Senão você já tá ferrado na minha mão. Para, Sandi. Cozinheiro de imposta, quem que você tá achando que Zetio? Zetio é só que a minha cara. Para, para, por favor. Para de brigar, para de brigar. Para de brigar. Ai, para, para, por favor. Para, por favor. Vamos terminar o vídeo dignamente. Dignamente, ó. Dignamente, parceiro. Qual for essa ideia? Dignamente. Você nem existe, cara. Você tá sem esqui pra mim. Aqui, ó. Eu existo agora. Só pra avisar. Primeiro, o mais forte. Caraca, que nariz feio. Olha pra mim. Pelo menos eu tenho nariz, velho. Eu tava sem nariz anteriormente. Te esqueceu? Que eu tava sem nariz. Camê, camê. Capitão, fica no shift aí, por favor. Sem boca, sem nariz. Ô, 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 ô. Olha isso daqui. Ô, capitão, fica andando no shift. Andando no shift? Bem devagar, bem devagar. Ah, tá sem textura. Isso, embaixo. E, ó. Fica aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Fica a cabeça pra cima, capitão. Olha pra cima. Fica parado. Desce aqui embaixo. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo desfile de moda agora. Só pode, cara. Não, fica parado olhando pra cima. Eu quero esquecer de colocar textura. Ah, mas tudo bem, tudo bem Tudo bem, Zoro em primeiro Sand em segundo e Luffy em terceiro É a realidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Pode falar, Zoro, fala suas palavras Manda esse vídeo pro criador, ele tem que arrumar isso logo Eu vou mandar esse vídeo inteiro pro criador Ele vai ter que assistir e reassistir, tá galera? Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Não esquece do like, inscreve no canal se for inscrito e compartilha o vídeo com todo mundo E o Zoro vai dar as últimas palavras, fala aí, Zoro Aí, Zé, se você não se inscrever Eu não deixar o like, eu vou aí na tua casa e vou te solar Tá me entendendo? Cabeça de medo não faz merda nenhuma Cala a boca, seu cozinheiro de bosta